Olá, eu sou o Chef Félix Machado e hoje vou preparar-vos uma sopa de ovos com sábado frito. O nosso sábado já está frito, foi marinado de um dia para o outro com sumo de limão, sal e pimenta e o nosso caldo está acabado de terminar de fazer. Vou começar por picar uma cebola finamente, rego com azeite e deixo suar a cebola. Enquanto a nossa cebola está a suar, agarro em meio pimento verde, meio pimento vermelho Retiro o caroço e as pebitos, corto em cubos pequenos e junto ao preparado da cebola. Depois da nossa cebola bem suada, arranjamos 800 gramas de tomate, retiramos o pedúnculo e cortamos em cubos grosseiros. Junto ao tacho bem como as ovas de sábado 150 ml de polpa de tomate uma malagueta cortada finamente e duas folhas de louro. O nosso refogado está pronto, vamos agora juntar o caldo e deixamos ferver durante 10 minutos. e deixamos ferver durante 10 minutos. Numa tachela à parte, abra 4 ovos Bata ligeiramente, junte depois os ovos em fio, mexendo sempre. num tacho de barro, colocamos fatias de pão e verta o caldo por cima finalizo com os coentros e acompanho com o sábado frito. Bom apetite! Olá, eu sou o Marco Crespo, sou enólogo aqui na Quinta da Subserra e para este prato de sopa de ovos com sábado iria aconselhar duas vertentes o nosso blend branco e o blend tinto porque uma sopa com esta riqueza, tomate, proteína do peixe qualquer um dos dois vai ao gosto de uma maior diversidade de pessoas. À vossa saúde! Música 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 Música